Oh, faz quantos dias que você não toma uma? Faz quantos dias que você não toma uma? Deixa, deixa, ó, sai um pouco de espuma, deixa a espuma baixar. Mais de 15 dias. Vai matar a vontade. Saiu com espuma, que os primeiros saem com espuma, daqui a pouco sai sem espuma. Que cara? Agora não, tia, vou pegar lá o carvão, as coisas. Quer um copinho? Não, 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 pode ficar de boa. Põe lá na mesa pra vocês tomarem. É, leva lá pra vocês tomarem. Você não quer um copinho? Ó, senta lá na mesa, avô. Senta aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó, pode pôr aqui, tia, ó. Se você quiser pegar e depois guardar ele no freezer, pode deixar também, mas... Olha a mochilinha dele, a gente tá lá em casa. Aquela mochilinha dele. Não, não põe no freezer, né? Olha aí, ó. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Soltou um assoprão aqui pra comemorar. Ai, comemorar esses velhos, velho. Comemorar? Não, tio, pode tomar, pode tomar. Pega pra mim, então, tio, pra mim. Comemorar esses velhos, velho. Vamos pegar, vamos comemorar. Chama a avó também, né? A avó falou que não quer. Tá bem gelado? É, tá. Ah, então nem põe lá no congelador, espera um pouco, dá uma... Não, mas é bom pôr no escuro, não sei, não, então, né? Mas senão, às vezes, ele congela e ele dá uma endurecida também, dá. Deixa um pouco, então. Nossa senhora, velho, velho, não vi a hora.